E fala galera, beleza? O Ali aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal aí galerinha Novo crossover de Street Fight para o Fortnite, trazendo aí o Blanca e a Sakura E também meus amigos, vamos ter aí campeonato, tá? Duas modalidades para você ganhar esta tela de carregamento totalmente grátis e outros prêmios também rapaziada Beleza? Tudo isso e muito mais agora no vídeo de hoje Só que antes do vídeo, vocês estão ligados, né manos? Quem inscrito Chop aqui do canal, já chega aí com aquele dedão no like E se você caiu aqui pela primeira vez de Asa Deltas, meu querido amiguinho, já aproveita, se inscreve aqui no canal E também ativa o sininho para vocês não perderam nenhum vídeo, ó Pintando na telinha agora o meu código de apoiador, que é o Ali-Gameplay E usando a minha tag na lojinha do jogo, vocês vão estar aí ajudando demais o nosso canal, beleza? Muito obrigado você, meu querido amigo, que já me ajuda Tchamos juntos, então partiu, vem comigo e se embora para o vídeo Bom, meus amigos, saiu aqui, tá? Diretamente do blog oficial da Epic Games Todos os detalhes sobre as novas skins Street Fight para o Fortnite E também o campeonato onde você vai ter a oportunidade de ganhar itens de uma forma totalmente gratuita, beleza? Então partiu aqui, vamos ler, meus queridos Olha só, o primeiro torneio será campeonato de construção zero duplas Exclusivo para dispositivos móveis Que acontecerá no dia 27 de abril Somente para Android Ou seja, rapaziada, são duas modalidades A primeira modalidade é Somente para dispositivo móvel, tá rapaziada? Ou seja, através do Android No dia 27 de abril Duplas, tá? Ou seja, já chama aí o seu duo Começa a treinar Para vocês poderem ganhar aí alguns itens totalmente de grátis, beleza? Agora vamos para a segunda modalidade, rapaziada O segundo é o campeonato de Battle Royale Duplas também Porém para todas as plataformas, galera Que acontecerá no dia 28 de abril Os melhores jogadores de cada versão, tá? De cada campeonato Vai poder desbloquear aí uma tela de carregamento Fase bônus, tá meus amigos? Vamos lá Primeiramente aqui, tá? São dois torneios diferentes Um no dia 27 E o outro no dia 28, tá? O do dia 27 aqui É somente para Android, beleza? Duplas, tá meus amigos? E o segundo vai ser liberado para todas as plataformas No dia 28, tá? Também duplas, tá? Como vai funcionar, meus queridos O requisito para vocês aí conseguirem esses prêmios, tá galerinha? Bom, até então aqui Não está falando, tá galera? Quais são os outros prêmios Por exemplo, em alguns campeonatos A Epic Games também dá oportunidade De ganhar skin totalmente grátis, tá? E com oito pontos A gente ganhava um spray Porém nesse aqui vai ser alguns prêmios E segundo aqui o site Um desses prêmios é a tela de carregamento, tá galerinha? Mas pode ser que tenha mais coisas assim também, tá? E os critérios são os mesmos de sempre Pontuação por eliminações Pontuação por tempo Em partida e pontuação que você e seu Du vai fazer Por cada vitória royale, tá rapaziada? E bom, meus amigos E todo mundo sabe que independente desses campeonatos A Giskin sempre vem para a loja do jogo E está previsto aí, tá? Tanto para o Blanca e a Sakura Para vir aí neste dia 28, beleza? A partir das 9 horas da noite, tá rapaziada? Não sabemos a quantidade de V-Bugs Que eles vão custar, beleza? Mas porém vai ter, é claro, o bundle O pacote vendendo os dois E também as skins individualmente E também, é claro, um pacote separado Com seus cosméticos Muito semelhante como foi com a Ryu A Shulin, a Kami e também o Gaio Beleza, meus queridos? Então é isso, meus amigos Eu espero que vocês tenham entendido aí, tá? Qualquer dúvida sobre isso É só deixar aí nos comentários Que eu ajudo vocês de uma forma mais direta Certinho, rapaziada? Bom, mais uma vez Serão dois dias de torneio Um no dia 27 somente para Androids E um dia 28 para todas as plataformas, tá? E é claro, no mesmo dia à noite Vão vir a partir das 9 horas As skins para vocês poderem comprar Através de V-Bugs Beleza, mano? Então é isso Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Eu vou ficando por aqui Mas antes de se despedir de você, mano Já deixa aquele likeão aí Se você não deixou ainda Compartilha agora esse vídeo Para o seu melhor amigo E se você ainda não é inscrito aqui do canal, meu querido Já se inscreve aqui Porque tem vídeo todo dia Com muitas novidades aqui Sobre o nosso querido Fornai Beleza, mano? Vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Tchau Falou, galera Tchau, me junto